Pessoal, aqui em Valência, tá fazendo um tempo muito ruim, tenho que conseguir, vamos, vamos, só preciso que me apoiem, minhas vitaminas, eu tô escorregando, vamos, empurrem comigo, senão eu vou cair, só um pouco, eu tô escorregando, eu devia ter ficado em casa. Oi gente, hoje teremos um vídeo muito especial, mas eu tô com muito frio, nós vamos jogar o não empurre a caixa incorreta, ai, mas eu ainda tô com frio, o desafio consiste em que um de nós dois entra numa caixa e o outro decide qual empurra, que, eu tenho que entrar em uma caixa, nem pensar, além disso, tô com muito frio, como, frio? Sim, muito, muito, muito frio. Pois então, tem que fazer uma de três coisas, tem que fazer alguma coisa que te dê muito medo. Pois eu não tenho medo de nada. Ok, mas toda vez que você sobe aqui em cima te dá medo. Ai, mas isso tá muito alto. Bom, não importa, vamos nessa, pessoal. Você tem certeza, Pucci? Sim, tudo pra que não sinta mais frio, não acham? Ok, manda ver. As suas ordens, minha general, vamos. Eu consegui, mas ainda tô com frio. Como? Frio? Sim, eu tô com muito frio. Come chocolate, querido. Ai, que delícia, eu adoro. Eu amo chocolate, mas ainda tô com frio. Mas que frio! Pois tenho a solução, querido. Qual? Me fala, me fala. Dança! Já passou um frio! Então, agora podemos começar a competição? Vamos! Round número um! Round número um! Vai ter que entrar na caixa B ou na caixa A. E adivinha só? Você vai me empurrar! Ah, então feche os olhos. Não vai roubar, vai pra lá! E agora, gente? Vamos decidir onde eu entro? São um pouco pequenas. Tenho que decidir onde eu me esconder, mas acho que a A é um pouco pequena. Então vou me esconder na B. Shhh! Não falar pro Pooch! Acho que deu. Vamos ver. Ui! Ai, que fedor! Que tá aqui dentro! Mas onde? Onde ela lá vai se esconder? Na caixa A ou na caixa B? Me digam, amiguinhos, nos comentários. Eu sei que você sabe, hein? Ai, gente, espero que ele não me encontre. Não sei, ele tá demorando. Oh, não! Não, acho que ele tá indo aí. Ok, lá lá já teve muito tempo. Então, lá vou eu. Lá lá! Ai, sim, ele tá chegando. Ok, pessoal. Em uma dessas duas caixas está a Lá lá. Olha ele ali. Na A ou na B? Eu acho que essa caixa A, B, é bem maior. Acho que só tem uma coisa que podemos fazer. Ai, gente, acho que ele vai me derrubar. Ai, gente, não vai me derrubar. O homem é o nosso. Lá lá. Ah, tá gelada. Ela tá ali. Eu ganhei. Eu ganhei um ponto, Lá lá. Ai, meu Deus, tá muito gelada. Vamos. Vem, vem, vem. Sobe aqui. Ganhei um ponto, baby. Tá perdendo. Round número dois. E agora é a minha vez de me esconder em uma das caixas. Mas dessa vez não será tão fácil, querido. Por quê? Você vai ter que entrar em uma dessas duas caixas. O quê? Mas isso é perigoso. Não vale. Aqui vale de tudo. Vai, que eu vou tapar os olhos. Pô, pessoal, vamos lá. Arrebentar. Mas em que caixa eu me escondo? Na A ou na B? Acho que essa é a maior. Então dá pra se esconder melhor. Vamos, venham comigo. Venham. Ai, gente. Aqui estou. Esperando como um hamster desesperado. Onde será que ele vai se esconder? Na A ou na B? Ok, pessoal. Já estamos aqui. Dando início à operação empacotar. Ok, muito bem. Escondemos os dois pezinhos. E acho que estamos prontos. Mas sabem de uma coisa? Eu estou um pouco nervosa porque é um pouco perigoso isso das caixas lá em cima. Bom, vamos nessa. Ui, olha ali. Olha ali. Ela está vindo. Melhor. É melhor nos escondermos. Ai, gente. Onde deve estar o Put? Na A ou na B? Ai, não sei. Escrevam nos comentários. Olha, a escada está bem aqui. Ela vai me descobrir. Temos que fazer alguma coisa. Agora ela não vai me descobrir. Pessoal, já estamos prontos. Agora vamos empurrar uma caixa. Está chegando a hora da verdade. Olha, a Lala está ali. Mas o que é que ela tem na mão? E onde deve estar o Put? Eu não sei. Quase não dá para ver. Gente, esse é o momento crucial. Tenho que escolher qual caixa empurro. Essa é a B e essa é a A. Qual delas eu derrubo? Não sei. Que desculpa. Para mim está parecendo que se escondeu na B. É igual a mim. O que acham? Vamos lá. E é um. E é dois. E é... Não! Ai, mas essa aqui não cai. Ai, pessoal. Ela vai me derrubar. Nós vamos cair. Sim, está se mexendo. Agora eu tenho que cair aí. Será que o Put está aqui? Mas que pesada. Sim, pessoal. Acertamos na boca. Lala, por que fez isso? Por quê? Agora é o round número três. E esse se chama A Revanche do Crazy Papi. Vai ter que se esconder em uma dessas duas caixas, gracinha. Eu gosto disso. Ok. O quanto antes, melhor. Vai tapar os olhos. Ok, pessoal. Acabei de ter uma ideia genial. O que acham de espiarmos a Lala? Ok. Já estamos aqui. Tive uma ideia. Venham. Vamos. Pessoal, agora sim. A coisa ficou feia. Isso está super instável. Em qual caixa eu entro? Acho que essa não caiba. Isso está muito apertado. Eu vou nessa aqui do tubarãozinho, bichinho. Sei lá. Estou com medo. Sim. Vamos espiar a Lala. Daqui dá para ver ela. Dá para ver ela? Olha. Olha ela ali. Ela derrubou a caixa. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ai, se eu cair antes da hora. Bravo. Gente, já estou aqui. Rezem para o Putz não me encontrar. Ou dão o vídeo agora mesmo pela Crazy Mami. Vamos lá. Ok, pessoal. No final não vi onde ela estava. Vamos ver. Tem uma caixa grande e outra pequena. Algo me diz que ela está numa grande. Mas a pequena... A pequena é mais gordinha. Não. Não me encontra. Então vamos na grande. Vamos mexer ela com o pé pouco a pouco. Até ela cair. Isso. Espero que ele caia junto com a caixa. Cai, Lala. Cai. Ok, você não quer cair, né? Vamos nessa. Terei que resolver eu mesmo com as minhas próprias mãos. Ai, ai, ai. Eu vou cair. Ai, Lala. Isso quer dizer que a Lala está aí? Lala, você está aí? Não me derrubou. Não me derrubou. Vamos para o próximo round. Pessoal, esse é o quarto round. Sabem onde eu estou? No tobogã. E o pute vai ter que entrar em uma dessas duas caixas e eu vou empurrar. Estão prontos? Fala. O que está fazendo aí em cima? Já vai ver, querido. Ai, pessoal. Onde o pute vai se esconder? Na A ou na B? Isso vai ser perigoso. Não façam isso em casa. Ok? Pessoal, a Lala perdeu a cabeça. Isso está muito alto e eu tenho medo de altura. Além disso, eu não sei nadar. Vamos ver. A A ou a B. Acho que vou nessa, que é a maior. Como nos escondemos? Vamos espiar o pute. Olha ele. Onde será que ele vai se esconder? Ok, pessoal. Estamos aqui. Tomara que ela lá não me encontre. Tenho que esconder bem meus pezinhos. Vem aqui dentro. Agora sim. Estamos prontos. Acho que ela está vindo aí. Pessoal, estamos prontos. Vamos lá empurrar uma das duas caixas. Onde vai estar o pute? Ai, que medo. Acho que ela vai subir no tobogã. Pessoal, escrevam nos comentários. Me joga ou não me joga. Ok. Vamos subir. Já estamos aqui. Onde ele está? Ai, ela está aqui. Pessoal, qual caixa a gente escolhe? Essa mais simples ou do dragãozinho? Ai, que medo. Pois eu adoro os animais. Então vou escolher a do dragão. Qual que ela escolheu? Ai, não. Estão prontos? E é um. Ai, não. Está me empurrando. E é dois. Eu vou cair. E é três. Pessoal, não pode ser. Pessoal, eu estou caindo. Pessoal, meidei, meidei. Estou me afogando. Pessoal, não, não, socorro. É, sim. Encontramos o Putty. Você é uma espetalhona. Isso não se faz com o Putty. Bom, pessoal, não se esqueçam de dar um super like nesse vídeo, maluco. E também não esqueçam de se inscrever, baby. No canal da Tudo Maluca. Bye, Poo. Tchau, tchau.